Ah, seguinte mano, bem-vindos a mais um vídeo em que eu apresento mods de heróis pra vocês. Então, já peço que você desça um pouco a tela e clique no joinha, porque hoje vai ter 3 vídeos. Então, vem ver os 3 vídeos. Esse daqui provavelmente é o último que tá saindo no dia. Mano, hoje eu vim trazer um mod que eu nunca tinha visto, porque é o mod dos Guardiões da Galáxia. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e provavelmente vai tá faltando um personagem nesse mod. Se você não quer spoiler de Vingadores Ultimato, eu já vou avisando. Vai ter spoiler exatamente agora. Então pula uns 10 segundos pra frente. 3, 2, 1 e o Thor não está no mod, eu acho. Bom, agora que eu não tenho spoiler e... Bom, eu avisei que ia ter spoiler, então você não viu, o problema é seu. Agora, mano, vamos embora que o mod tá muito doido. E olha só, o Star-Lord está aqui no mod e que coisa louca. Sim, tem o traje do Star-Lord, mano. Eu não entendi muito bem como é que funciona, mas eu vou pôr o traje. Ah, olha que da hora. O Star-Lord, como ele tem aquele hatchbackzinho dele aqui, ele pode sair, ó, planando, sim. E ele também pode sair, ah, nem ferrando. Que doido, mano. Nossa, o mod, mano, já gostei, já gostei do mod, ó. Já gostei do mod, que da hora, mano. É literalmente o Star-Lord, mano. Olha isso, véi, só faltando a ancinha dele. Mano, que doido, mano. Que doido. Já começou muito bem o mod. E, cara, eu lembro, quer dizer, eu vi, né, que tem algumas coisas bem legais aqui, como os poderes do Drax, do Rocket. Só que eu vi que tem um poder do The Crazy Titan, que é o Titã louco, que, na verdade, é o Thanos. Depois a gente vê isso. Primeiro, vamos começar aqui com o mod em si, tipo, do Groot, né, do Groot. Acho que do Groot é uma coisa legal. Vamos botar aqui em injeção. Bom, como eu ia dizendo, eu tava me transformando em Groot, mas o meu mod crashou. Agora sim, voltou ao modo normal. Então, vamos de Groot mesmo. E, pelo que eu ouvi, a gente pode ficar ou o Baby Groot, ou o Super Groot potente da potência da galera. Quer ver, ó? Quanto tempo a gente cresce, mano? Ah, a gente cresce até esse tanto aqui. Tá, a gente não é tão forte não, pelo que eu pude perceber. Três hits num cachorro? Hum, a gente não é tão forte, mano. Interessante, interessante. Mas, falando em força, cara, o Groot era pra ser forte, eu acho. Não sei, não tenho certeza. Mas, pelo que eu pude perceber, ficou bem legal esse bagulho de ser o Groot. De poder ficar o Baby Groot, poder ficar o Super Groot, podemos dizer assim, né? Achei bem legal. Ó, Baby Groot, ó. Ah, Baby Groot! Caramba, o Baby Groot é muito legal, véi. É muito legal, mano. Olha isso, véi. Ele é muito pequeno. Nossa, muito maneiro. Mas, bom, vamos parar de ser Groot aqui um pouco. Ih, fiquei pequeno, mano. Calma aí, deixa eu voltar ao meu tamanho normal. Aí, beleza. Agora sim. Caramba, eu ia ficar pequeno pra sempre. Bom, vamos virar Gamora, então, pra testar. Então, deixa o joinha antes que a gente se transforma em Gamora. Pum! Opa! Opa, opa, opa. Pelo que eu pude perceber, a Gamora tem literalmente os mesmos poderes que a Gamora. É, ela tem literalmente os mesmos poderes. Agilidade, Super For... Três socos, ela mata um lobo. Cara, ela tem Super For... Tudo que o Groot tem, ela tem menos de transcar... Mais alto, olha só. Que da hora, mano. Muito rápida, véi. Muito rápida. Calma aí, deixa eu só fazer um teste aqui no negócio. Por quê, mano? O Minecraft é crachado. Daí eu atualizei o mod numa versão mais nova. Então, eu fiquei imaginando. Será que mudou alguma coisa no Star Lord, mano? Vamos ver aqui. Vamos ver. Acho que não vai mudar nada, né? Não, não mudou nada. Só mudou que agora ele voa em câmera lenta. Ah, que legal, mano. Que da hora, mano. Que da hora, mano. Ah, ficou muito louco. Será que ele é forte? Não, ele é fracão. Fracão, fracão. Beleza, mano. Já mostramos Gamora. Já mostramos o grande Groot. Agora tem o Rocket Raccoon. E, mano, eu tô ansioso pra ver o que o Rocket faz. E olha só. Ele fica no tamanho do Rocket mesmo. Ah. Eu sou o Rocket. Só falta uma arma agora. Mas acho que nem tem arma no mod. Porque se tivesse, eu seria literalmente o Rocket, mano. Vamos ver. Vamos ver. O Rocket tem. Ele tem super pulo? Cara, ele é muito sorrateirão, tá ligado? Tipo, ele fica bem pequenininho pra ser muito sorrateiro, mano. Que maluco, parça. Ah, que doido, mano. Calma aí. Deixa eu pegar esse bichão aqui, maldito. Vem aqui, ô Lula, molusco. Mano, eu quero que você deixe um joinha se vocês gostaram do Rocket. E, cara, na moral. Que tal uma série de Guardiões da Galáxia no canal? Comenta aí o que vocês acham. Pode ser uma boa ideia? Pode não ser. Comenta aí, mano. Aí seria interessante saber a sua ideia pra essa série, mano. Eu gostei pra caramba agora que eu virei do tamanho normal. Mas eu acho que o Rocket Raccoon tá maneiro, beleza? Agora tem o Drax e o The Crazy Titan. Que é, eu acho que é o Thanos. Não sei. Vamos virar o Drax aqui. Ih, mano. Agora que eu percebi que não tem amantes, né? É, não tem amantes. Bom, o Drax, ele tá bem fortão. Ele é meio pesadão mesmo, pelo que eu pude perceber. E aqui, olha, ele não toma... Ele tem que knockback resistance, mano. E tem invisibilidade também, só que tem que desbloquear. Ah, que da hora, mano. Que maneiro, velho. Será que ele é fortão? Deixa eu ver. Vou testar aqui se ele é forte. Vou testar se ele é forte. É, mais ou menos, né, Draxão? Eu esperava mais o Drax. Achei que o Drax fosse ser mais forte, mano. Sinceramente, decepção com o Drax aqui, mano. O Drax não tem o poder ideal. Bom, eu acho que era de esperar, né? Não ia ser perfeito, não, o Drax, né? É daquele jeito, né, mano? Não ia ser perfeito. É, Draxão, realmente você foi triste, né, mano? É, triste. Triste, Drax. Agora tem o Titan Crazy. Mas antes, eu vim pedir que vocês deixem o joinha. Porque se você não deixa o joinha, eu não sei o que você tá esperando. E, mano, deixa muito joinha aí, beleza? Vamos lá. Beleza? Uh, Sultanos! Calma aí, não, não. Agora sim. Olha isso, mano! Eu sou literalmente o Thanos, velho. Calma aí, a gente vai agrandar, ó. Caramba, mano. Caramba, velho. E a manopla, no caso, a gente teria que pegar um... A manopla de feita, mas a gente faria pra... Pra a gente ter um... Como é o nome? Pra a gente ter as joias do infinito agora. Mas, da hora, mano, eu virei o Thanos. Literalmente o Thanos, velho. Literalmente eu virei o Thanos. Caramba, mano. Que maneiro, velho. Que maneiro, parça. Sério, muito maneiro mesmo, mano. Achei maneiro pra caramba, velho. Agora, será que... Ah, não. Não dá pra botar aqui. E se eu botasse o traje do Star-Lord com o Thanos? Tá muito engraçado, mano. Isso aqui tá muito engraçado, ó. Ó. Que isso, mano. Tá muito engraçado, parça. Nossa, calma aí. Deixa eu só pousar aqui. Nossa, mano. Tá muito estranho, mano. E se eu clicar aqui... Vou chamar o traje pra lá, ó. Ó como é que o traje fica em... Em negocinho, ó. Que maneiro, parça. Que maneiro, mano. O traje do Star-Lord realmente ficou bem legal, mano. Achei que ficou... Sensational Traje. Entendeu? Sensational Traje, mano. Ficou bem legal mesmo, mano. Caramba, velho. Não esperava. Ficou bem legal mesmo. Bom, mano. Mas, como vocês viram, a gente mostrou vários trajes. Inclusive, eu tô editando. Deixa eu me transformar aqui. Pra encerrar o vídeo. Cara, eu achei que... Que ia ter o Thor, mas realmente não tem. Então... Bom, se vocês querem que eu traga algum mod do Thor aqui pro canal, já comenta aí. E eu posso tentar fazer. Fechou? Então comenta aí que a gente tenta fazer esse caso. Fechou? Beleza, mano. Então é isso. Muito obrigado a todos, mano. E é nóis. Sinceramente, é nóis. Ele é muito épico. De verdade. Gostei pra caramba, mano. Gostei pra caramba desse mod, velho. Então é só acessar o Lucraft aí, mano. Procura Lucraft Guardians of the Galaxy. Que é o mod dos Guardians of the Galaxy. Beleza? É isso. É nóis. E fui. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. E tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto